Muito bem trailerados, bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje o vídeo é o review da extensão do nosso espelho externo. Vem com nós! Bom, por que que eu resolvi comprar esses espelhos? Pelo seguinte, a gente participa de muito bate-papo, lista de WhatsApp, troca ideia com o pessoal que tem trailer também e um amigo viajando foi parado por uma polícia rodoviária e aí esse povo quando quer ficar procurando pelo em ovo ameaçou de multar, porque ui, não sei o que, e aí ele foi rebatendo, não mais isso, não mais aquilo, não mais aquilo do meu espelho, porque o trailer ele é mais largo do que a sua caminhonete, então se você não tem, eu vou te multar. Bom, aí, conversa vai conversa vem, acabou não multando e tal, mas eu fiquei com aquilo na cabeça e achei melhor comprar, não para usar em termos práticos que eu necessite, vamos ver se a coisa facilita um pouco, mas depois de um certo tempo quando você dirige, você meio que acostuma e aprende a ter uma visão lateral e fazer as ultrapassagens em locais com bastante cuidado. Então, como é que é isso no meu caso? Como é que eu procedo? Eu abro, como o espelho do carro ele está, normalmente a gente coloca para ver a rabeira do carro para fora e o trailer é realmente um pouquinho mais largo, eu medi. o trailer tem exatos 2 metros e 22 centímetros, contando com a base do todo. E o carro, ele tem 1,68, 1,70 se você computar os paralamas e tal. Então, ele tem aí essa diferença aí de 50 centímetros aí, sei lá. Então, o que eu faço? Eu abro o espelho de maneira a ficar no limite do trailer para fora. Quando você tem que ultrapassar um caminhão, um veículo mais lento, existe uma situação onde existe um outro caminhão que está um pouco mais rápido, você está lá na toada dele, 80, 90, está beleza, e ele percebe o outro caminhão lá na frente, então ele já se prepara para ultrapassar com uma certa antecedência, porque se você pegar e diminuir a velocidade e aí você for ultrapassar, fica mais complicado, porque você está com baita peso, o caminhão também está com baita peso, então ele já percebe, ele já fica de olho, já vê o caminhão lento lá na frente e fala, opa, eu vou ultrapassar esse cara antes de chegar muito perto, porque senão depois eu me encrenco. Com a gente é a mesma coisa. Então, você percebe, a hora que o caminhão ameaça e ele vai começar a ultrapassar, você vê, normalmente, ele tem uma distância bastante razoável e dá tempo. Tem uns loucos que não, que se joga mesmo, no nosso caso. Então, essa é uma pista. Opa, o cara vai ultrapassar, peraí, deixa eu ver, vou também, vou na cola dele e já ultrapassa junto. Agora, você aprende a ver o carro que vem lá de trás e conforme a distância, quando ele entra no seu campo de visão, a velocidade que ele vem, você percebe que se dá tempo de você ir na frente ou não. Às vezes, o carro vem e ele fica lá quase junto com você, na mesma velocidade e tal, você põe o pisca, entra e vai de boa. Quando o carro já vem numa toada, você fala, bom, esse deixa ele passar. E assim sucessivamente. Quando a curva é para a esquerda, aí facilita bem, porque durante a curva você tem uma visão bastante ampla. E é legal. Quando a curva é para a direita, aí não tem chance. Aí você precisa ficar esperando mesmo e não ultrapassa, porque você não enxerga absolutamente nada. Eu não sei se esse espelho vai facilitar ou não, nós vamos ver, vou comentar, vou mostrar para vocês. Mas eu sei que aí, com a prática, eu achei melhor comprar, mesmo não precisando necessariamente, por uma questão de se algum guarda para, não, está aí, estou usando e tal, está de boa, entendeu? Vamos obedecer a legislação, né? Seguro morreu de velho. Bom, vamos começar abrindo as caixas, caixitas. Uma caixa simples, eu comprei, eles são vendidos individualmente, eu comprei na China, são chineses, portanto, meio embalado, as duas caixas juntas, numa remessa só, pacote bem sem vergonha, chegou no endereço, e surpreendentemente, chegou em exatos 18 dias, menos de 20 dias. Eu, na verdade, eu não comprei, vamos ver como é que isso funciona, tem as correias aqui, as garras, para encaixe, no seu espelho, daqui a pouco nós vamos ver lá ele sendo colocado, como é que funciona, vou mostrar para vocês. Depois a fixação é com essa borracha, uma borracha bem grossa, bem parruda. É isso, dois pacotes, o outro igual. Eu estava dizendo, eu não comprei direto da China, porque aconteceu o seguinte, eu tenho um conhecido que comprou, e você faz a compra individual, você faz a compra duas unidades do mesmo produto. E, no caso dele, o que aconteceu? Chegou um, e não chegou o outro. Aí, eu optei por comprar, pagar um pouquinho a mais, no mercado livre. Por quê? Eu acredito que ele deva reclamar lá, e deva receber o que está faltando, enfim, não sei. Mas, no mercado livre, você tem a garantia que você, entendeu, recebe o seu dinheiro de volta a qualquer shabu. E o cara que vende, ele tem uma reputação, e ele não vai querer perder a reputação. Então, ele vai querer me atender bem, vai querer. Então, achei que valia a pena eu ter a garantia do pagamento do mercado livre, fazer aqui no Brasil, para alguém aqui do Brasil, pagar um pouquinho a mais. Então, para vocês terem uma ideia, isso estaria por volta de 60 reais, cada um vindo direto da China. 120, 130 reais o par. Eu paguei menos de 200, eu paguei menos de 190, uma coisa assim. Então, eu achei que essa diferença valeria a pena. Eu vou deixar depois a descrição no link de todos esses endereços aí, onde você acha um, acha outro. Aí você pode procurar, pode fuçar, o termo que você usa em inglês, ele tem um nome esquisito aí, para você poder procurar e fazer a sua busca, a sua pesquisa, e comprar onde você acha que é mais conveniente. Então, ele chegou, eu vou instalar, vou colocar no carro, vou mostrar para vocês, e nós vamos sair, vamos fazer uma viagem com o trailer, e eu já vou dar as impressões, vamos ver como é que ele funciona, se não funciona, se facilita, se não facilita, se é firme, se não é firme, etc, 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 ok? Vamos lá. Bom, você estende a parte toda, ele vem dobrado, você desdobra, ele vem com as partes dobradas, você desdobra, você estende toda a extensão dele, essa parte aqui, ela é 360, você gira, essa parte aqui fica para fora, então você encaixa aqui, no espelho, e a correia abraça, aqui, deixa eu mostrar aqui, esse encaixe da correia, você traz esse clips aqui, mais para frente, para cá, mais para a extremidade, e ele encaixa aqui, nessa, nessa parte aqui, como esse aqui, que eu já encaixei. Bom, então é o seguinte, você precisa achar o ajuste, da fivela, de borracha, nessa peça, ela é toda corrugada, de maneira que dê a tensão, e encaixe aqui, nesse clip, do próprio espelho, são duas, não está na tensão ideal, eu coloquei só para ver, depois precisa de um pequeno ajuste, acho que um aperto a mais, e a primeira conclusão, a primeira impressão é o seguinte, parece que balança bastante, nós vamos ver isso na prática, e colocar sozinha, duas pessoas, uma segura o espelho, a outra dá o ajuste na borracha, então, eu estou sozinha, a Diana não está, depois ela chega, para a viagem, ela vai me ajudar, a ajustar isso melhor, mas, essas foram as duas primeiras impressões, vamos ver lá de dentro, como é que ele parece, bom, ele tem aqui, esse é o espelho normal, óbvio, ele tem aí, um ajuste, esse aqui é independente, essa partezinha aqui, também o movimento, vamos ver na estrada, como é que ele se comporta, em princípio, ele balança um pouco, no batido, provavelmente vai dar umas tremelique, mas, talvez seja útil, vamos ver o quanto, esse ângulo de visão, ele aumenta, em relação, a estrada, só na prática mesmo, que a gente vai perceber, esse clipe, ele pega, ele atrapalha, o ajuste do espelho, então esse é o primeiro ponto negativo, tá vendo, ele pega aqui, vocês viram, que a hora que eu mexo, ele mexe, ele força o motor, e mexe o espelho também, óbvio, dá para fazer um pequeno ajuste, mas, ele não encaixa embaixo do espelho, esse aqui sim, esse aqui, o espelho está livre, mas esse aqui, ele pega no espelho, e em cima, ele tem uma distância bem grande, não tem problema, o único que está pegando, é esse aqui mesmo, ele tem um, dá para dar um pequeno ajuste, acredito que não, não vai atrapalhar nada, meu óbvio de visão, quando eu estou dirigindo, é mais ou menos esse aqui, eu vejo, a rabeira da camionete, normalmente eu abro um pouco o espelho, quando o trailer está lá atrás, e agora com esse, não é se preciso, esse aqui me dá, ele está me dando, bastante mais visão, para o lado, vamos ver a prática, Primeiro contato, atingiu, atingiu, está com as suas impressões, sobre a complicação, sobre o ajuste, sobre tudo? Olha, ele não é muito complicado de colocar, só a primeira vez, a gente tem que devagarzinho, indo de um por um, das regulagens aqui, que ele tem, que nem máscara de mergulho, ele tem aqueles degrauzinhos, então, a gente tem que ir de um por um, para ver como é a posição, mas a partir de agora, já está fixo, já fica no lugar fixo, já está feito, eu achei até, bem facinho de colocar, vamos ver agora, parece firme, vamos ver se ele aguenta, o vento da estrada, mas parece bom, está bem encaixadinho, vamos ver se ele sai da garagem, não é? Ah, é? É, está regulando, olha, vamos ver na estrada, porque, agora não tem estrada, não tem muita noção, né? Mas, primeiro, balança, que desgraça, aquário e amostra lágrima, isso na verdade, deixa eu fechar aqui, melhorar o sol, na verdade, na hora de ultrapassar, você precisa da visão, isso você vai ter, não atrapalha muito, chacoalhar, é uma coisa só de se acostumar, agora, eu preciso ver se ele vai realmente, ampliar a visão, porque o fato só dele estar, um pouco para fora, não quer dizer nada, porque o outro espelho, ele abre também, né? Então, a gente está aqui na Raposo, indo pegar o Rodonel, e aqui na estrada, em linha reta, numa reta grande, já deu para ter uma noção boa, o espelho, ele realmente amplia, um espaço bom, de visão lateral, principalmente em relação às motos, porque aqui na Raposo, é lotado de moto, e claro que nas curvas, isso se altera, como eu já tinha falado, na curva para a direita, não resolve muita coisa, mas, isso é o espelho do meu lado, mas na reta, ele amplia, ele aumenta, e você consegue enxergar, bem mais atrás, principalmente as motos, porque elas vêm no corredor, aqui no caso da Raposo, mas, você enxerga aí, uns bons metros, mais para trás, para poder, se balizar, quando for fazer uma ultrapassagem, agora, o ponto negativo, é que assim, chacoalha muito, chacoalha muito, o tempo todo, ele está, não é firme, ele é, bem bamba, então, daqui a pouco, quando eu estiver em uma, uma condição melhor, porque a estrada está muito congestionada, não vai e para, eu não consigo, tirar o olho da frente, aqui, mas, na hora que a gente chegar, numa estrada melhor, de condição melhor, aí eu mostro para vocês, aqui, eu tento mostrar, visualmente, é isso tudo que eu falei, é, quando você viu, vai ser leve, a gente está parado, no pedágio, para que eu parar, é isso aí, é isso aí, é isso aí, seria, a minha visão, um carro ali atrás, saído, no espelho, você vê, olha lá, por esse aqui, você não vê, ali você já vê, o pessoal, o Daniel, ele comprou um espelho também, praticamente, mesmo tempo que a gente, o que aconteceu, Daniel? Primeiro dia de uso, ficou um pouquinho no sol, estourou a borracha, e caiu o espelho no chão, olha, isso não é mentira, tem aquela parte que quebrou, aqui, estourou a borracha, estranho, não é? Será que foi só o sol mesmo? É, ficou no sol, não passou no teste, ainda bem que não caiu na estrada, não é? No uso, usando, o que você achou do espelho? Não, o espelho em si, é ótimo, só que eu preciso rever, o sistema de borracha, balança, você fica tontinho, se você ficar olhando para o espelho, você fica por outro carro, chacoalha muito, é, atrapalha a visão, porque o espelho fica tremendo, mas é ótimo. Se fosse da nota de 0 a 10, que nota você daria? Pelo que ele, uma nota 8, agora a qualidade de material, 3, porque eu usei uma vez só, 8, 9, 10, 11, dividido por 2, 5,5. É, e é importado, é da China, esperei 30 dias para receber, e um dia quebrou, e um dia quebrou. Acabou de estourar o outro na minha mão, do mesmo espelho, dois estourados. É brincadeira, né? Só pode vir da China. Xing Ling. Xing Ling. Muito bem, trailerados, então, resumo da ópera, do espelho, Xing Ling. questão do espelho do Daniel ter quebrado, pelo que eu vi lá, e vou ver se eu consigo congelar a imagem, eu acho que ele puxou demais a borracha, né? Para tentar dar uma estabilidade nele, né? Para tentar fazer com que ele não balançasse. E aquilo, borracha de tanto você puxar, ela fragilizou a borracha, e aí, através do sol esquentou. Não dá para saber, a única coisa que a gente vai saber, é quando, se o nosso estourar. Então essa é uma questão. A segunda questão é a seguinte, ele chacoalha muito, como vocês viram pelas imagens. Teve momentos, em que eu tentei visualizar, e eu tive dificuldade de saber, o carro que estava vindo, em qual faixa estava. Para vocês terem uma ideia, o tanto que chacoalha. E fora que distrai também, né? Você acaba perdendo a referência dos carros da frente, e acaba distraindo, porque você fica tentando criar foco ali. É, você fica muito tempo olhando para o retrovisor, porque quando você dirige normalmente, você bate o olho e volta para frente. Ali você fica tentando ver, você perde um tempo, você para de olhar para frente. Se o carro da frente breca, você estroncha lá. Então assim, não recomendo. Arranje outra solução, eu vou tentar ver, se a gente consegue, né? Fazer uma fixação mais firme. Firmar, fazer, mas o problema é que na ponta, é o espelho fixado naquela extensão, a fixação dele é um ponto único. Então assim, dificilmente vai ter como fixar aquilo muito melhor. Então, reprovado. A gente comprou, como eu falei no início do vídeo, vou deixar lá, na casa de viagem, para não ter problema de multa, para alguém encher o saco e coisa e tal. Mas assim, não ponho fé no uso não. Tanto é que na volta, né? Falavam pôr o espelho de volta, não. Deixa assim que é melhor. Deixa assim, porque, nossa. Mais prático, né? Vocês viram eu tirando aí no fim do vídeo, eu tirei, joguei dentro do carro, no final, eu falei, ah, quer saber, eu não vou nem pôr isso aí. E não pus. Enfim, é isso aí. Você faça o seu julgamento. Agora, se for comprar esse Xing Ling aí da China, que são todos iguais, né? Você já sabe o que vai te esperar. Não sei, não conheço as alternativas, vou até procurar, ver se a gente acha alguma coisa um pouco melhor que apoie na porta, né? Porque o clássico é aquele que tem um V que apoia na própria porta e coisa e tal, né? Mas, esse aí, não. Muito bem, se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito. Ative o sininho para receber as notificações. E a gente se vê trailerando por aí. Tchau. 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 Tchau.